Quem pode sentir esse amor? Amor de mãe, amor de mãe Amor que vem do coração, que faz a canção de nina Amor que às vezes diz não, amor que às vezes diz sim Amor que quer apenas o melhor para ti Oi filha, é o seguinte, a mãe está organizando para você há 15 anos atrás Uma homenagem para os seus 15 anos Porque eu esperava nesse momento, que é um momento tão importante na vida de uma mulher A mãe fazer uma homenagem à sua altura A mãe vem guardando há um bom tempo, ou seja, em torno de 15 anos As primeiras coisinhas, roupinhas, objetos que você teve Para poder te entregar agora como uma lembrança da sua infância Desde quando você nasceu Desde quando você não nasceu, na verdade, né? Porque a mãe tem aqui, para você O atestado de gravidez Quando a mãe soube, estava grávida A mãe fez esse atestado E é tão engraçado, Sara Que quando a mãe abriu o atestado Tinha um bairro positivo aqui dentro Foi onde tudo começou Então aqui, Sara, está a primeira receita médica Da mamãe Quando a mamãe soube que estava grávida de você E a mamãe foi no médico Ou seja, 19 do mundo em 2000 E depois disso, a mamãe tem várias receitas Inclusive, a primeira receita da Sarinha Que foi quando a Sarinha saiu do hospital Olha que bonitinho, coloridinho, igual a Sara Muito fofa, né? A mãe vai começar te mostrando de acordo com a sua idade Desde o primeiro dia de vida Então vamos lá, Sara Olha, está preparada para voltar ao tempo, filha? Olha só Esse daqui foi o primeiro macacãozinho que você teve Que você usou no hospital Tá? Depois desse daqui Esse daqui foi teu uniforme Por um bom tempo Esse conjuntinho aqui de pagão Olha que bonitinho Tudo de bolinha vermelhinha Olha que lindo Esse daqui foi teu uniforme por um bom tempo, filha Porque naquela época a coisa não era muito boa, não, né? Então olha só que fofura Tão fofinha igual a Sara Essa daqui, Sara Foi tua primeira bonequinha Você ganhou ela lá no hospital Tá meio esclachadinha aqui Mas já durou 15 anos, né? Oh, vida mais ou menos, viu? Acorda cinco vezes na noite Para dar uma boa Acorde inteiro Bebezinho da mamãe Dorme, dorme Dorme, dorme Bebezinho Então assim, Sara Para você não achar que a mãe está mentindo, né? Nós temos a foto sua Olha, quando você era bebezinha Você tinha três meses Foi o primeiro aniversário que você foi Que foi do Gabriel Quando o Gabriel era bem pequenininho também Então aqui a mãezinha tem o convite Do aniversário A lembrancinha E o chapéuzinho que você usou Nessa foto aqui Tem a primeira chupetinha da Sara Olha que bonitinha Primeira chupetinha E o primeiro prendedorzinho da Sara Esse daqui não é aquele que eu prendi na tua barriguinha, não Aquele já é outro Ele já estava bem grandinha Esse é o primeiro pratinho Com a Sarinha papava Pratinho e o garfinho Você comia, comia E fala assim Acabou, quer mais? Quer mais? Aí a mamãezinha dava mais para a Sarinha Tchau, minha anzinha Para o bebezinho da mamãezinha Vamos, papai Fica para mais a mãe dar Fica para a mamãe dar mais para o bebê Não vai ficar sem papai, não Porque esse bebê come mais Come muito Esses aqui são seus cabelos A primeira vez que você cortou o cabelinho Olha aqui, 15 anos Bom, 15 anos não, né? Tem uns 14 por aí 14 anos cabelinho Olha como você era loirinha Cabelinho dourado Sara, você lembra desse daqui? Nem eu Também não lembro não Eu lembro que era pequenininha Mas não lembro quando você usou Sara, esse daqui foi o vestidinho Que você usou no seu batizado Olha só como é igualzinho, filha Tá vendo? Você usou esse vestidinho Esse pedadorzinho de cabelo gigante Aqui está a sua certidão de batismo E a sua vela Meio escurrapada E seu sapatinho Olha que fofo Muito fofo, né, Sara? Olha aqui, Sara Essas aqui foram as suas primeiras luvinhas Ficava com os dedinhos pra fora Você amava essa luvinha Não tirava ela da mão Nem pra lavar Primeira meia da Sara Olha que pequenininha Escovinha de cabelo Sara não gostava de escovar o cabelo Desde pequena Olha só Agora a mamãe vai mostrar Alguns objetos Que você teve também Esse aqui era um babador Porque comia e babava Que Deus o livre, viu? Era demais Olha que fofo Era do cachorrinho Você adorava esse escovador Essa aqui é a embalagem Do primeiro ovinho de pasto Que você ganhou Foi em 2001 Bem pequenininha Igual você era Essa daqui, Sara É sua lembrança de carnaval Foi um pesterê danado E você botou aqui A parada aqui na cabeça E ficou muito doida, viu? Pessoa pulou carnaval Não é esteira E esse do papai noel A primeira soquinha de Natal da sainha E cortou um pouco juntinho da mãe Lingo mel, lingo mel Acabou o papel Não faz mal Não faz mal Lingo vai funcionar Sara Essa aqui foi tua primeira calçadinha Você tinha em torno de um aninho E alguns meses de idade Olha só que calça mais linda Que a Sarinha tinha Usava bastante Divertia bastante Com essa calcinha no chão Gatinhando Aqui é a primeira sandalinha Que a Sarateira Olha só que linda Esse daqui Foi o primeiro tênis Sara Olha Ele é número 16 De tanto tiquinho que é E a Sarinha usou muito esse tênis Olha só que fofo Gostou do meu tênis Sara? Minha cara e da riqueza? Opa Sara Isso daqui Isso daqui foi pra acabar Filha Pelo amor de Deus Num belo tom dia A mãe tava na casa De sua avó Daí tinha esse tecido Aqui Esse Sei lá como que é o nome Essa confusão Aqui E daí o que aconteceu A mãe falou assim Vou fazer uma calça passar E olha aqui o que saiu Sara Ela não entrou em nenhuma perna suda Eu falei Não, mas eu vou guardar Quem sabe um dia Pode ser de bom uso, né? Aí Tá aqui Mas você nunca usou Porque nunca coube É que a mãe que fez muito pequena E né Sem noção Sara Esse daqui foi o primeiro vestido Que você usou Filha Você tinha em torno de 7 8 meses Mais ou menos De idade E ficava muito fofinha Muito linda Com esse vestidinho E depois Esse aqui também Esse daqui A mãe tem a foto Olha só Você e a priminha Aqui nesse vestidinho Tudo bem? Sara Essa roupinha Aqui Eu não lembro Quem que fez Essa roupinha Pra você Se eu não me engano Foi a madrinha Porque a madrinha Que gostava de inventar Essas coisas, né? É a primeira roupinha De piriguete Que você tinha Você parecia Uma pirigatinha Com essa roupa Só tampava Os biquinhos da tetinha E a bunda A bunda não Porque ainda ficava Com a bunda de fora Era um sarro Aquele barrigão Pra fora Muito fofo Piridinha Sara Olha Pra você ter uma ideia O tamanho da piriguete Que você era Olha aqui Com a perna da mãe Sua primeira roupinha De piriguete Primeira e última Espero, né? Esse daqui Filha É o teu primeiro vestido De festa junina Olha aqui A primeira festa junina Que você dançou Você usou esse vestidinho Que você tinha aí Em torno de seis aninhos Cinco a seis anos de idade É muito amor É amor demais da conta Então filha Como você pode ver Foi muita dedicação Muito amor A mãe quer desejar Pra você Tudo que a vida Possa te oferecer De melhor E quando você Ouvir não Na boca da mãe Você sabe Que cada não Que você ouvir É muito amor Pra mãe Que colocou Ouvir desse não Porque uma mãe Um pai Que não fala não Que o filho Não ama seu filho Tá? Então a mãe Que é o melhor Que o mundo Possa te oferecer Tudo de bom Que você tenha Sabedoria Então você vê Que há muito amor No coração Mas tem muito amor Ouvir do que o mundo Ouvir do que o mundo Legenda Adriana Zanotto